Oi galera, vamos fazer vídeo o original do, deixa eu ver aqui o fone, do Shocker né, nossa, deixa eu ver aqui só, ele, a primeira versão dele foi da Miss Palimente do 46 anos de março de 1967 né, é do pelo Stanidio Ormita Senior, o nome dele é Eimer Schultz, ele, ele nasceu na Zé de Alohar, que abandonou o ensino médio, ele tinha talentos bem antes como um inventou um engenheiro, vem José Estalentes para ter um empenho legítimo, ele se tornou no Adão, no mesmo sentido, o maior empenador de coffees do mundo, de acordo com ele em questuais depois né, depois ele finalmente né, você pegou esse errado para os seus químicos e desenvolveu um par de manópolas, com ajudados para a rajada de ar, vibando em alta frequência, usa manópolas para escapar do jogador da pisão, exceto na unha superior, conseguiu um choque, então ele vai derrotar né, é, como se diz, derrotou a menina, pegou foto, com foto, é, que estava em desvantagem, devido a atuação do Gavi no braço esquerdo, numa batalha tem ovo lagarto, que foi de um assalto, enquanto roubava o meu, quando ele foi espancado e enviado de volta para a visão, depois que o menina ganha bem, deu os obrigados dos chutes, longe dos gatilhos, da manobas que eu só tenho, o choque mais tarde roubou uma antiga tábua, de peda, com inscrição, de uma fórmula que poderia restar a juventude, formada por um também de rito químio né, já passando em pisado dos chutes, finitativo de manutenção de um velho com refém, e várias redes de dólares, as elétricas com, para solicitar seu nome exibir 1 mil de dólares na cidade, de baixo, peço que o meu de dólar, então ele ganhou 1 mil de dólar, esse dia não correndo de bolsa, mas a gente vai ajudar os mestres de terror, o... a cabeça de ovo, é, homem radioativo, do antigo, amostorning e besouro, para que e depois também né ele vai acordar por camarilho mas matelo pai do indústria electo depois também né você disse nisso de macabos hoje sem isso e depois também eles vão tocar sem sucesso com o fantástico pode levar mais para dar vontade da mansão de vingadores né que aqui foi ficado na nossa sala de vingadores 2004 não vamos em 5 na verdade pois estamos nem pois estamos aí no Brasil vem do DHF é o DHF definito né não ah não ah não isso foi foi não isso foi a dos veganos que aqui saiu o selo que mais aqui também a mansão foi destruída né é esse aqui né o pequeno novos guerreiros né E aí E aí e depois né paulista senão é paulistais depois golem depois também ele seguida depois também vai ser né chegou para derrubar fazer lenões né vai o marinho bate com o mundo o que mais vamos falar sobre aqui fazer o nova marvel né ele vai juntar novas o selo sinistro fazer o bang é leite bizorre speed demon overdrive e cybervive depois né é devvus rei também existe como uma canação né do perfeitos equipe do perfeitos dos interbotes né perfeitos fiski o nosso poderes habilidades né e ele tem inventou um engenheiro artista marcial o combate habilidoso usa tarde na batalha equipado com uma nova progresso que vai operatório a gente desrajada de ar e desvinha ataques físicos é ele é um personagem um vinão né do meio meio bucho mas que sempre é ele é meio bucha mas é é sempre legal né tem ele é nossa e se você não é que imagina ele como se diz né o choque né e o cara da minha né para esse homem esses e que visam mim também não vai ter quatro respeito lá o mesmo tem que ser um ultimamente o meia o meia né 2017 ela me recome né pelo book Uber e tem duas versões né é mas é Jogas de videogame né, vai ser X-Men X-Men, X-Men, a Cardiac Revenger Amanhã em 95, Spider-Man, DC, DC, Spider-Man 2 Amanhã em 2002, Amanhã em 2002 Ultimate Spider-Man Amanhã em 2002, tá Marvel Ultimate Alliance ... Marvel Ultimate Alliance 2 Spider-Man Angel of Time Marvel highline, Dragon Morph iets Theory 2 Marvel file 2 Marvelritt's garant turned out Marvel Expand Me Então é isso galera E então foi lançado, tudo na ambassador зав names bell O Homem Aia aqui né e na Wave do lá do daquela Wave né que teve como se diz esqueci o nome dele e na Wave do e na Wave do Wave Vintage não é Wave 2 Vintage bebe eu quero que essa figura tá é o outro que ela eu vou trazer no canal tá aí galera like se inscreve no canal no sininho esse vídeo aqui a gente vai sair um pouquinho mais tarde tá tô gravando ele caceta da tarde tá devido gravado ele antes né tava muito tempo só que eu assisti o que sair não é muita coisa então então é isso galera então é isso deixa o like né se inscreve no canal no sininho tchau